Laroyê, cobalaroyê, eixu, eixu é mojubá, laroyê, laroyê, eixu, eixu é mojubá, pombogira, laroyê, cobalaroyê, eixu, eixu pombogira, maripadilha, marimulamba, seu trancau das almas, laroyê, eixu, laroyê, 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 eixu, prosperidade, eixu, se fosse proteção, laroyê, babayê, eixu, pombogira, saravá, se fosse dos mestres, dos guardiões, Maria Padilha, seu trancau das almas, laroyê, marimulamba, luz, proteção, axé, prosperidade, caminhos, luz e proteção, saúde, saravá, os guardiões, saravá quem pode, protetor, laroyê, Maruê, eixu, eixu, e mojubá, saravá, boa noite pequeno, boa noite